Ainda no Conjunto São Lourenço, um outro rapaz foi preso também por uma outra equipe da Rotam, cometendo o mesmo crime de tráfico. Doze pinos de cocaína foram apreendidos por policiais da Rony, com Cleito Alexander Silva Passos, de 23 anos. O rapaz foi preso na rua Antônio Augusto de Farias, no Conjunto São Lourenço. As viaturas Rony estavam em patrulhamento, saturando a área do bairro São Lourenço, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita e frente a um campo de futebol. Um deles demonstrou nervosismo ao ser abordado. Quando foi consultado, o nome dele não estava batendo, não estava dando cadastro, e afirmou que a sua identidade estava ali próximo da sua residência. Acompanhamos ele para que pegasse sua identidade e para verificar. Porém, quando chegou na sua casa, ele franqueou a nossa entrada, e junto da sua identidade havia essa quantidade de pinos de cocaína próximo do seu documento. Aí, perguntado, ele falou que havia comprado ao total 15, mas estava apenas com 12 ali, que já havia repassado outros três ali no bairro mesmo. Cleiton foi levado à central de flagrantes, onde negou que estivesse traficando. Eu sou usuário, né? Cataram eu lá, em casa lá, tinha comprado despino ontem. Eu sou usuário só, não sou traficante não, sou servente, pedreiro, trabalho e tudo. De boa lá na rua lá, daí foram lá, entraram em casa lá, daí acharam os 12 pinos lá, mas eu sou usuário. O rapaz não tinha antecedentes criminais, mas diante das evidências, o delegado entendeu por autuá-lo pelo crime de tráfico. Foi visto que ele já havia, já tem passagem por outros crimes, né? Inclusive, porte ilegal de arma de fogo. Então, foi dado voz de prisão ao mesmo aí, encaminhado agora para a delegacia, para providências. Preso, já tinha passagem, sim, tá? Foi dito na matéria aí que ele não tinha antecedentes, já tinha passagem pela polícia, sim. Segundo o próprio tenente Nunes ali, por porte ilegal de arma. Por isso, autuado em flagrante pelo crime de tráfico. Foi autuado pelo delegado Edgar Soriari.